Tô jogando! Quem tá ganhando? Tô ganhando de você! Ah, é? Claro, né? Você é homem, ó lá, fez um gol, joga melhor do que eu, que sou mulher. Vou fazer um gol. Sabe quanto tá? Sabe quanto tá o jogo ou não? Não. Não? 3 a 1 pra você, Francisco. Nossa, sério. Vai, joga, faz pouco. Isso é tão legal. É mesmo? Você acha? Eu acho. Pois é. Eu tava até pensando nisso, sabia? Vem cá, Francisco. Eu quero te contar uma coisa. Ó, senta aqui, senta. Ó. Eu quero te contar uma coisa. Mas você tem que prometer pra mim que você não vai contar isso pra ninguém. Promete? Prometo. Não vou contar pra ninguém, ninguém, ninguém. Tá. Eu, se fosse você, não saía daqui do Rio de Janeiro pra ir morar lá longe na Inglaterra. Ah, não. Mas não ia mesmo, assim, de jeito nenhum. Minha avó falou que era melhor pra mim. Ah, que nada. Francisco, fala pra mim. Você quer ficar longe do seu avô? Não quer? Então, Francisco. Mas você já pensou, se ele morrer, meu Deus, você vai estar lá longe dele. E você nunca mais vai conseguir ficar com ele, nunca mais vai conseguir encontrar com seu avô. Meu avô também, vai morrer? Ah, claro, claro que vai morrer, né? E na idade que ele tá, pode não durar muito, não é, Francisco? Olha, principalmente se você for embora. Porque ele vai ficar, assim, muito, muito, muito triste. E tristeza, Francisco. Mata alguém, sabia? Você tá entendendo o que eu tô falando? Tô. Você sabe o que é morrer, Francisco? Um dia eu tive um passarinho que morreu. E aí eu fui chegar perto da gaiola dele pra dar bom dia. E aí, ele tava durdinho com as perninhas pra cima, que ele tinha morrido. Aí eu chorei muito. Ai, tá vendo? Meu Deus, isso que era um passarinho, hein? Imagina só se foi com seu avô, Francisco. Minha mãe também morreu. Mas ela virou uma estrelinha. Hum, pois é, Francisco. Olha, eu, se fosse você, bati o pé e dizia que não quer ir. Que você só quer ir, assim, nas férias, pra passar alguns dias. Aí sim, você pode até levar seu avô. O que você acha, hein? Eu não quero ir. Então, Francisco, mas se você não quiser ir, ninguém vai te obrigar a ir, tá? Olha, mas não conta isso pra ninguém, tá bom? Esquece. Só falar que você não quer ir e pronto, tá bom? Você não é homem? Não é homem? Né? Então, homem quando não quer, não quer mesmo, né? E ponto final, não é? Se eu ficar aqui, meu avô não vai morrer? Ah, ele vai demorar mais um pouco. Sabe por quê? Porque se você ficar aqui com ele, ele vai ficar, assim, muito feliz. Ele vai ficar contente, entendeu? E outra, Francisco, pra que deixar o Rio de Janeiro uma cidade linda dessas pra ir morar lá? Você sabe que lá, Francisco, faz muito frio, é muito escuro, assim, é cinza e não tem praia lá, sabia disso? Me diz uma coisa, o teu tio Sérgio, eu sei que teu tio gosta muito de você, não gosta? E você não gosta dele? Ele também é muito legal. Pois então, pensa sobre isso, tá bom, Francisco? O cavalo se movimenta assim, porcoviano, pra direita ou pra esquerda, entendeu? Agora, se ele tá numa pedra preta, ele tem que parar a pedra branca aqui, ó. Se ele tá na pedra branca, ele tem que parar a pedra preta lá, ó. Tá vendo? Ou pra esquerda ou pra direita, tanto faz. O bispo anda sempre assim de viés, na diagonal. A torre só é linha reta, assim, assim, assim. Em qualquer sentido, em qualquer direção, entendido? Agora, o rei não faz nada, o rei fica aí parado, protegido pelos outros. A rainha, sim, como no mundo, ela é a dona do pedaço. Ela faz o que quer, ela anda um pouquinho, anda bastante, anda pra lá, anda pra cá, assim, assado, entendeu? A rainha é a senhora do mundo. Ela manda em tudo. Entendeu? Isso, tio, esse jogo é meio complicado. Cada, cada peça anda de um jeito, hein? Ah, já vai querer desistir, é, que isso, eu não acredito. Eu pensei que fosse encontrar um parceiro pra jogar comigo. Não, que isso, tio, eu quero aprender sim. Lá na Fazendeira é bom de dama e dominó. Ganhava até do seu Zé. Dominó, né? Bom, então vamos lá. Vamos começar a jogar e aí você vai aprender. Vamos lá, vamos matar tudo, algumas pedras juntos que eu te ensinei. Vamos lá. Seus filhos jogam? Meus filhos? É, só o Jorge joga um pouquinho, de vez em quando ele arrisca uma partidinha comigo. Ou se eu não conseguir ensinar, não conseguir, fiz esforço lá atrás. Sabe que xadrez é assim, né? Ou as pessoas gostam ou odeiam.